Boa tarde, tudo bem com vocês meus amigos queridos? Espero que sim. Como estamos de pandemia, continuamos trancados dentro de casa? Sim! Agora algumas coisas a gente consegue fazer, mas o ideal é que continuemos nos cuidando, não é? Porque assim cuidamos de nós e cuidamos dos outros. É um prazer estar aqui de novo com vocês para mais um vídeo, para mais um capítulo do nosso feliz do querido José Carlos de Luca. É sempre muito bom ler, aprender com ele e aí eu ouço primeiro, leio uma vez, leio duas vezes e depois a gente conversa e a gente troca essa energia, eu e vocês. Continuamos na campanha do livro? Sim, continuamos, continuamos lendo. Sempre é muito bom ler, viajar por outros lugares, lugares exóticos, né? Às vezes a gente, nossa, vai para um lugar que a gente tem muita vontade e nunca conseguiu e através da leitura a gente consegue. Então, continuo recomendando a vocês, leiam, leiam e viajem, viajem, tá bom? Vamos para o nosso capítulo de hoje? Capítulo de hoje é Sejamos doces. Sejamos doces. Que lindo, né? Sejamos doces. Muito bacana. Eu achei lindo quando eu li. E agora vamos passar para vocês. Vamos lá. Sejamos doces. Vamos lá. Leia comigo esse formidável poema de Cora Coralina Recria tua vida, sempre, sempre Remove pedras e planta roseiras e faz doces Recomeça Faz de tua vida mesquinha um poema E viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que iam de vir Sem dúvida alguma, a poetisa Cora Coralina Pseudônimo de Ana Lins dos Guimarões Peixoto Bretas Amigrante, né? Foi uma mulher feliz Viveu até os 95 anos de idade Removendo pedras Plantando roseiras E fazendo doces Aliás, fazer doces foi o seu primeiro ofício Do qual não largou Até os últimos dias da sua vida Somente aos 76 anos de idade Publicou o seu primeiro livro Vindo a se tornar bem conhecida Graças aos elogios do poeta Carlos Dubon de Andrade Mesmo famosa e consagrada Como poetisa e contista Continuou a fazer doces Posso dizer que Cora fazia doces Das frutas e das palavras O poema que acabei de contar É como um doce caseiro Que sacia a nossa alma das coisas mais simples da vida Aquelas que de fato nos fazem felizes Doces A receita é simples E é a própria Cora Quem nos dá os ingredientes Agora a gente vai falar Um pouquinho, um trechinho Vamos Destrinchar Aquele poeminha Pequenininho Mas tão lindo Do início Tá bom? Vamos falando e vamos comentando Gente, só um adendo aqui A Cora publicou o seu primeiro livro Aos 76 anos de idade Vocês tem noção disso? 76 anos de idade Quando normalmente Ah, eu não tenho mais nada pra fazer nessa vida Já passei dos 70 Vou fazer o que mais da vida? Gente, sonhar não tem limite Não tem data limite pra parar de sonhar E ela queria ser uma escritora E o primeiro livro foi aos 76 anos de idade Olhem que exemplo maravilhoso Ela não é uma pessoa feliz Que tem essa conquista aos 76 anos de idade Voltando aqui Vamos começar com o primeiro trechinho Recria tua vida Sempre Sempre Em nossa passagem pela terra Encontramos muitas situações Em que contra a nossa vontade Nossos planos desmoronam Nossos sonhos chegam ao fim Somos surpreendidos com um pedido de separação Uma despedida de um emprego Um amigo que nos abandona Num momento mais difícil Um fracasso financeiro A notícia de uma doença preocupante A morte de uma pessoa muito querida Parece por vezes que o mundo desaba os nossos pés E não é a gente Não é assim que funciona Às vezes você tá bem Maravilhosamente bem Tudo correndo bem E vem alguma coisa e Pá Nos derruba Continuando Essas situações são comuns a todos nós Mas o que percebo é que as pessoas felizes Desenvolveram essa habilidade De recriarem suas vidas A partir dos episódios difíceis E turbulentos que enfrentaram Uma pessoa feliz Não é aquela que não tem problema Mas aquela que não deixa o problema Acabar com a vida dela Eu vou repetir Registrem isso Vou registrar aqui ó Na minha mente Uma pessoa feliz Não é aquela que não tem problema Mas aquela que não deixa o problema acabar com a sua vida Ela recria sua existência Encontra uma nova porta Descobre um novo jeito de ser e de fazer Ela se reinventa Maravilhoso isso né gente Voltando um pouquinho Falando da Cora Coralina né Que lançou o livro aos 76 anos Quantos problemas ela teve até chegar aos 76 anos E ela nunca desistiu né Então ninguém vive sem problema Isso não existe A gente já falou sobre isso né Que a vida é ó Vai e volta Vai e volta Sobe e desce Altos e baixos Não existe ficar sem problemas Mas não vamos deixar que o problema Acabe com a nossa vida Não Ele tá lá Ele existe Vamos enfrentar? Vamos Vamos passar por ele? Vamos Ele não pode Não pode Acabar com a nossa vida As pessoas felizes fazem isso Por quê? Porque a gente tem fé A gente sabe que a gente vai conseguir Eu quero Eu posso Eu consigo Já a infelicidade Se apodera de nós Quando permanecemos inertes Diante dos trancos que tomamos da vida Ficamos dormentes Anestesiados Esperando o dia em que o pesadelo termine Mas somos nós que precisamos acordar Sair do pesadelo e voltar à vida Recriando-a com toda a força e capacidade Que Deus deu a cada um de nós Deus não nos deu espírito de fraqueza Não mesmo Como fomos criados A imagem e semelhança dele Somos fortes Inteligentes E criativos Plenamente capazes De recriarmos nossa vida Indo ao encontro da felicidade Então Voltando um pouquinho As pessoas infelizes Elas se abatem O problema vem E ela fica Meu Deus E agora O que eu vou fazer E não faz nada Fica só pensando no problema Não tem atitude de resolver Ah não Como ele falou aqui Deus não nos fez com espírito de fraqueza Vamos levantar Vamos em frente Vamos acabar com o problema Não vamos deixar que o problema Pare com a nossa vida Vamos nos reinventar Na receita de Cora Tem um ingrediente Que não pode faltar em nossa vida Re-co-me-çar Não nascemos prontos Não Ninguém nasce sabendo de tudo E fazendo tudo perfeito Claro que não A gente erra muito E é errando que a gente vai aprender Somos aprendizes da vida A terra é uma escola E cada um aqui está para se desenvolver em conhecimentos e virtudes Então a gente está aqui Nessa nossa passagem Para aprender Para a gente se desenvolver Esse aprendizado é um processo Isso é Vai sendo feito em etapas De grau a degrau Ninguém consegue num só salto Atingir o topo da escada Os doces na Cora Coralina Ficavam horas e horas No fogão à lenha Cozinhando Cozinhando E é assim a vida, gente É um doce A gente vai, ó Mexendo Vai aprendendo Cada dia vai experimentando Nossa, tá bom agora Não, tem que continuar Aos poucos A gente vai aprendendo Degrau Por degrau A gente vai subindo Não dá pra Ó Tem Tem um Uma amiga minha Que ela sempre fala Puxa Você chegou agora Entrou no ônibus E já quer chegar Sentar na janela Não, não é assim não Devagar Primeiro você senta no corredor Tá Depois você vai pra janela Aos poucos Continue mexendo o seu tacho Não pare não Se você parar O doce queima A doença se agrava A relação esfria O entusiasmo se perde A oportunidade desaparece E a felicidade fica muito Muito longe Recomece sempre que for preciso Mexa-se Movimente-se Recria-se Esse é um grande segredo Das pessoas felizes Vou ler de novo Esse pedacinho Pra gente gravar Recomece Sempre que preciso Mexa-se Movimente-se Recria-se Esse é um grande segredo Das pessoas felizes Não para de mexer O seu tacho Não Tá Para não O doce queima A doença vem A tristeza toma conta E aí Não, 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 não Vamos continuar mexendo O nosso tacho Tá Vamos nos mexer Vamos nos recriar Que tal O outro pedacinho Do Do poema Remove pedras E planta roseiras E faz doces Os infelizes Costumam achar Que para ser feliz A vida da gente Não pode ter pedras Ou seja Problemas Obstáculos Dificuldades Não é verdade Até porque não existe Né gente Não existe Passar pela vida Sem problemas Obstáculos Dificuldades Isso não existe Não é verdade Felicidade É estar ligado A vida É participar dela É enfrentar Com coragem Os seus desafios Que nada mais são Do que recursos divinos Para o nosso crescimento Lembra que a terra É uma escola Então A gente está nessa escola Para aprender A lidar Com as pedras Com os obstáculos Com os desafios Evolução Traz sim Cicatrizes Arranhões Suor E lágrimas Mas traz também Crescimento Maturidade E uma sensação Incrível De ser alguém Que está participando Da vida Recriando-a A cada instante Já a infelicidade No dizer De Marta Medeiros Infelicidade Ao contrário É inércia A felicidade Pode passar A vida Desculpem A pessoa Pode passar A vida inteira Sem ter sofrido Nada de relevante Nenhuma dor aguda Mas atravessa Os dias Sem entusiasmo Anestesiada Anestesiada Pelo lugar comum Paralisada Pelo próprio Olhar crítico Que julga Os outros Sem nenhuma Condescedência Para ela Todos são fracos Desajustados Ou incompetentes E não sobra Afetividade Nem para si mesmo Se está sozinha Ou acompanhada Tanto faz Se há A expectativa De uma festa Ou a iminência De uma Indiada O que é indiada? Gente Só para vocês saberem Indiada A Marta Medeiros Ela é gaúcha Então indiada É uma expressão Típica Gaúcha Querendo significar Uma situação Desagradável Indesejada Então vamos lá Se há A situação Que eu estou Passando É legal Não Legal Ah tanto faz Gente Isso é infeliz É uma pessoa Infeliz É aquela Que tem aquela Nuvenzinha Aqui ó Sabe aquela Nuvenzinha Que vai Que nem desenho animado Quando um personagem É negativo Aquela nuvenzinha Negra assim Que vai Saindo uma chuvinha Pois é É uma pessoa Infeliz A gente tem que viver A gente tem que Poxa Estou numa festa Uau Que legal A situação Não está boa Ok Vamos passar por ela Vamos ver O que a gente Pode fazer Mas Viver Não ficar estagnado Tá Nós não somos Assim não né Remova suas pedras Se não puder Removê-las Contorne-as Isso O fará feliz Mas se você Ficar apenas Olhando para as pedras E reclamando Lamoreando-se E isso irá Fazer você Infeliz E no lugar Das pedras Plante roseiras Faça doces Tal qual Nos ensina Cora Para despertar Em nós A capacidade De transformação Então ó Teve uma pedra Enorme No seu caminho Eita Agora Essa pedra Tá difícil Pera aí Vou contornar Vamos Dar a volta Lá na frente Eu encontro Talvez a solução Para quebrar Essa pedra Aqui Não ignora Tá Não ignora Não Mas já que você Não pode resolver Naquela hora Tá Dá uma contornadinha E aí Se o seu caminho Está cheio de pedra Vamos lá Vamos tirar Vamos limpar Esse caminho Vamos plantar Umas rosas Tá Vamos Ou então Vamos fazer um doce Se alguém nos ofender Perdoe Se alguém nos for agressivo Sejamos gentis Se alguma porta se fechar Guardemos a certeza De que uma porta melhor Irá se abrir Nossa Minha avó dizia sempre isso Fechou uma porta Vai abrir outra Bem Bem melhor Se uma pessoa não quiser mais O nosso convívio Deixemos que ela parta Que ela vá em paz E a vida se encarregará De aproximar Outro coração Querido de nós Tá E uma coisa Que a gente faz muito Né Às vezes a gente tem Sei lá Amizades Ou um relacionamento Que às vezes Está na hora de acabar E ou então Uma amizade Um ciclo Que se fecha E você não vê Mais aquela pessoa Por algum motivo Deixa aí Está na hora Sabe Lá na frente Você pode encontrar Outra Também Tão bacana Tão linda Quanto essa pessoa Foi pra você Mas Tudo tem seu ciclo Né Então Não vamos ficar chorando Por aquilo Que a gente perdeu Dói Claro que dói Né Perda não é bacana Perda não é legal Mas às vezes Não tem o que fazer Então Vamos continuar em frente Vamos continuar plantando as rosas E vamos continuar fazendo doce Com tudo e com todos Sejamos doces Não melados Não Melado enjoa Né gente Meladinho enjoa Então Não sejamos melados Mas sejamos doces Cora dizia que com Que Com os doces Ela fez amigos E fregueses Se formos pessoas agradáveis Afetuosas Generosas E prestativas Jamais nos faltará O apoio divino Nas horas amargas Sempre Sempre Nas horas amargas A gente sempre vai ter Esse apoio divino Teremos Todos eles Toda a espiritualidade Nos ajudando Teremos nosso pai Teremos nosso irmão Jesus E nossa mãe Maria Mas vamos acreditar nisso Por isso Cora recomenda Fazer da nossa vida mesquinha Um poema Mais uma vez aqui O milagre da transformação De uma fruta Por vezes azeda Num doce saboroso Gente Que linda Essa comparação Né As vezes a gente pega A fruta Né Uma fruta que é azeda Né E ela se transforma Num doce maravilhoso Que tal Que tal a gente fazer isso Hein Com os nossos Problemas Com as nossas pedrinhas Né Tá travancando ali Mas Pode se transformar Num caminho bacana Pode se transformar Num caminho de luz Isso requer Uma boa dose De açúcar É o tempero Da felicidade Os infelizes São azedos Ácidos Amargos Ou sem gosto Faltam-lhes A doçura A generosidade A gentileza Com que transformariam Suas vidas Em poemas Que todos Gostariam de ler Surpreso Eu aprendi No espiritismo Que a doçura É uma das leis Espirituais Que regem A nossa vida Olha isso gente A doçura É uma das leis Espirituais Que regem A nossa vida Doçura Compreende Afeto Ternura Alegria Gentileza Cordialidade Brandura Atitudes Que fazem A nossa vida Feliz E daqueles Que experimentam Os nossos doces Se nós temos Alegria Alegria Ternura Afeto Cordialidade Brandura É bom pra nós Claro Pra nós diretamente E isso irradia Pra todos Que estão em volta De nós Né Essa alegria Esse afeto Essa ternura A cordialidade Como é bom Ter pra nós E pra passar Pros outros Por isso É que Cora Foi feliz E nós Podemos ser Também Basta acender O nosso fogão A lenha Colocar no tacho As frutas Da nossa vida E adicionar O açúcar Da bondade Para que as nossas Mãos Também sejam Doceiras Como as de Cora E terminamos Com um Pequeno trechinho De um dos poemas Dela Minhas mãos Doceiras Jamais Ociosas Fecundas Imensas E ocupadas Mãos Laboriosas Abertas Sempre para dar Ajudar Unir E abençoar Lindo Lindo demais Então Amigos Queridos Vamos pegar O nosso tacho Botar As nossas Frutas Da vida E fazer Um doce Maravilhoso O açúcar Da bondade Vamos Vamos colocar Esse açúcar Vamos mexer O nosso tacho E vamos Dali Fazer um doce Maravilhoso Para Ofertarmos Para Abençoarmos Para passar Adiante Essa é a nossa missão Estamos aqui Para isso Tá bom? Um beijo enorme Para vocês E até O próximo capítulo Que logo logo A gente vai ler Para vocês Tá bom? Tchau gente Cuidem-se Tá?